A busca incessante por garantia, alinhada na psique humana, é um reflexo da nossa luta perene contra o universo caótico e instável em que habitamos. Nós construímos ilusões de estabilidade semelhante a castelos de areia à beira do mar, mesmo sabendo da iminente chegada da maré. Através dessa falsa sensação de controle, criamos um muro invisível de precaução e previsibilidade, esquecendo que a única verdadeira certeza é a impermanência. Esse afã por certezas, ao invés de oferecer segurança, nos aprisiona, nos limita e sufoca o ímpeto da liberdade que pulsa em nosso íntimo. Em contrapartida, é justamente na aceitação do caos, na disposição de abraçar o desconhecido e enfrentar os riscos que a autêntica felicidade pode ser encontrada. Essa dança com a incerteza, esse mergulho na vartidão da existência, é onde o valor do sucesso, o sabor da falha e a alegria da descoberta ganham vida. Ao nos libertarmos da prisão de nossas expectativas e aceitarmos a vida em sua plena e maravilhosa imprevisibilidade, permitimos-nos experimentar um leque maior de emoções e situações. Portanto, a verdadeira felicidade não se encontra na busca frenética por estabilidade, mas na ousadia de dançar com a incerteza. Um baile que nos torna, em sua plenitude, verdadeiramente humanos. Eu me chamo Ronald Cutrinho, sou trader e matemático e nesse vídeo eu vou te dizer o que nunca alguém te falou sobre garantias no mercado financeiro. Eu sei que pode parecer um pouco estranho quando a gente fala sobre garantia para mercado financeiro, principalmente quando você lembra que existe mercado de renda fixa e mercado de renda variável. O mercado de renda fixa, poupança, tesouro direto, selic, essas coisas aí que a gente vê na internet, geralmente está associado a uma garantia, uma pseudo garantia. No mercado de renda variável, ações, bolsa de valores, principalmente no mercado de fórex, é um pouco estranho quando a gente fala sobre garantia, principalmente porque você não vai ouvir um influencer falando sobre garantia, mas eu não estou aqui para falar aquilo que você quer ouvir, eu estou aqui para falar aquilo que você precisa. E deixa eu te dizer um negócio, eu não sou um influenciador, eu sou um trader e conselheiro do sétimo maior banco do mundo. Então isso que está falando para você não é um influencer de YouTube, não é uma pessoa que está no YouTube só falando de teoria e nunca mostrou uma conta positiva. Sempre vocês estão colocando aqui no comentário qual é a corretora que eu opero, eu opero na XB Prime, que inclusive se você ainda não tem uma conta, você pode abrir gratuitamente, tem um link aqui na descrição, tem um QR Code aparecendo na tela também, para você abrir uma conta totalmente gratuita na XB Prime e ter acesso a essa plataforma, essa ferramenta que eu estou analisando, tá? Essa conta que você está vendo, ela tem 227 mil dólares e nesse momento eu estou com algumas operações abertas, que está me dando aqui um total de 12 mil dólares negativo, porque essas operações elas estão flutuando, isso equivale a 5% do meu capital, ou seja, nesse momento 5% do meu capital está em risco em algumas operações. Que operações são essas? Por exemplo, uma venda que eu fiz aqui no CAD CHF, algumas operações bastante confusas, de repente para quem está olhando agora, assim, no começo, está começando agora, tem muita operação no gráfico do Eurodólar, mas cada operação aqui tem um motivo, porque que essa operação está acontecendo, tem operação de venda aqui também no Aldenis, enfim. Mas eu consigo te dar uma garantia que essas operações negativas que estão acontecendo agora, tomando aqui 5% do flutuante da minha conta, 12 mil dólares, se a gente fizer uma conversão de padaria aqui, dá um pouco mais de 60 mil reais, 12 mil dólares, o que que me garante que eu não vou perder esse dinheiro? Existe uma diferença, uma dicotomia entre a garantia de ganhar e a garantia de não perder. Qual é a diferença aqui? Vamos pensar? Todas as vezes quando você sentou na frente do computador para operar, abriu a sua conta na corretora, abriu o seu gráfico, qual foi o seu objetivo? Quando você chegou na internet um dia e digitou assim, como aprender a operar Forex, ou como ganhar dinheiro através de um computador, ou como operar no mercado financeiro, qualquer coisa dessa. E aí você descobriu o mercado financeiro, descobriu o Forex. Qual foi o seu objetivo? Aprender? Qual foi o seu objetivo? Não perder? Não, o seu objetivo é ganhar. Assim como era o meu objetivo no começo, era assim que era o seu objetivo também, né? Eu vim aprender isso muitos anos depois, inclusive, que aquelas pessoas que vão dar certo no Forex, no mercado financeiro, são aquelas pessoas que desde os primeiros dias não conseguem dormir. Deita a cabeça no travesseiro e começa a fazer conta. Ah, o que que eu vou fazer quando eu estiver ganhando 10% ao mês, 5% ao mês, 20% ao mês? Essas pessoas, isso é um forte indício, você é uma pessoa dessa, que perde o sono porque você fica fazendo conta de juros compostos, planilha, faz planilha e mais planilha para quando você vai chegar no primeiro milhão, isso é um forte indício que você está no caminho certo. Mas não é porque você está no caminho certo que você está fazendo da forma correta, principalmente no começo, que é o período que a gente mais erra também. Quando a gente vem para o mercado financeiro, todos nós viemos com o intuito de ganhar dinheiro. E qual foi a consequência? Deixa eu te fazer uma pergunta, o que foi que aconteceu com você com o seu primeiro depósito em uma corretora de Forex? Ou Forex, ou qualquer outra coisa que você já operou, Bolsa, etc. Deixa aqui nos comentários, porque eu mesmo leio e respondo todos os comentários. Mas eu vou te dizer o que aconteceu com o meu. Eu perdi e eu quebrei essa conta em menos de uma hora. Eu depositei e em alguns minutos eu quebrei essa conta. Por quê? Simplesmente porque eu vim com o intuito de ganhar dinheiro. E não está errado. O mercado financeiro é feito para a gente ganhar dinheiro. O problema é como você lida com isso. Quando eu te digo que existe uma diferença entre garantia de ganhar e garantia de não perder, é porque eu quero trazer o seu ponto de vista para o ponto de vista da realidade. Porque todas as vezes que você entrou para ganhar, você perdeu. E você já tentou operar só para não perder? E eu te digo o que acontece. Quando você entra para ganhar, quando você opera para ganhar dinheiro, se a consequência foi que você perdeu, porque se você não tivesse perdido, você não estava aqui assistindo um vídeo no YouTube agora para melhorar os resultados que você está insatisfeito que você tem. Caso contrário, você pode clicar no x aqui na tela e sair desse vídeo automaticamente. Mas eu acredito que não. Eu acredito que você está aqui para aprender porque você está insatisfeito com o resultado que você tem. Ou seja, se quando eu entrei para ganhar, a consequência foi que eu perdi, se eu entrar para não perder, talvez a consequência seja ganhar. Foi essa lâmpada que instalou na minha cabeça e fez eu mudar o meu posicionamento, a minha postura, a minha visão na frente do gráfico, na frente da corretora. A garantia de ganhar, ela não existe. Por que a garantia de ganhar não existe? Porque no mercado de renda variável, não dá para a gente garantir que você vai ganhar. Porém, dá para garantir que você não vai perder. E eu vou te provar agora isso. Eu vou pegar essa minha operação DualD NZD, que está aberta agora aqui no meu gráfico. Vou diminuir o zoom. Eu estou no gráfico diário DualD NZD e eu vou diminuir o meu zoom bastante aqui. Eu vou clicar aqui com o botão direito em propriedades e eu vou tirar aqui o separador de períodos só para limpar mais o meu gráfico. E você, enquanto o gráfico está carregando, você consegue ver que esse gráfico aqui tem velas verdes e velas vermelhas, velas de alta e velas de baixa. E ele faz praticamente um movimento ternário. Ou ele vai para cima, ou ele vai para o lado, ou ele vai para baixo. Então, ou ele sobe, ou ele lateraliza, ou ele cai. Esse movimento, por definição, ele é cíclico. E lembra que eu te falei no começo desse vídeo que além de trader, eu sou professor de matemática. Então, tem um fundamento matemático por trás desse movimento cíclico. E esse movimento cíclico, ele se repete várias vezes. Inclusive, essa é a definição por que o movimento é cíclico. Porque se hoje, nesse exato momento, eu entrei em uma operação vendida aqui no Alden ZD e, de repente, esse preço começar a subir. Então, eu vou colocar uma linha aqui para fazer a simulação de movimento contrário. Num determinado momento, esse preço, eu vou trazer um pouquinho mais para cá, esse preço, ele vai começar a voltar, porque isso faz parte do movimento cíclico e ele voltará para a sua inércia, ele voltará para o ponto de partida. Inércia não, ele voltará para o seu ponto de partida. Esse movimento cíclico, ele não acontece em todos os mercados, em todos os ativos. Poxa, Ronald, mas o ouro, quando ele começou o gráfico do ouro, lá em 1900 e bolinha, de lá para cá, ele só vem subindo. Ele não fez o movimento cíclico de voltar para o início novamente. Não acontece com commodity. Isso aqui é uma característica dos ativos de fórex, principalmente dos pares de moedas majors e os minors, que são aquelas de moedas mais populares que existem no mundo. Dólar americano, dólar canadense, dólar australiano, dólar neozelandês, euro, franco suíço, libra e o ien. Principalmente essas moedas e fazendo paridade entre elas, você consegue ver a olho nu essa movimentação cíclica. Então você concorda comigo que, vou abrir aqui a minha lousa novamente, pegar aqui uma página em branco, você concorda comigo que, se um determinado ativo está em movimento de alta, chega de um determinado ponto, como por exemplo aqui, você encontra uma oportunidade de venda. Então aqui você acha que o gráfico vai cair e você faz uma venda. Porém, esse ativo ele continua subindo. Então você está negativo, essa operação está negativa. Você concorda comigo que, se você só esperar, esse ativo ele vai fazer o ciclo natural, se for um ativo de Forex, ele vai fazer o movimento natural e ele vai voltar para a sua abertura. E todos nós sabemos que, quando essa operação voltar para a sua abertura, você estará no 0 a 0. Então nós podemos afirmar que a garantia para que eu não perca dinheiro, qual é a garantia que eu tenho, Ronald, para não perder dinheiro? É fácil. É o tempo. O tempo é o fator condicionante para você não perder. Ronald, mas e se essa janela de tempo, daqui até aqui, for um dia? É só você esperar um dia que você não vai perder. Mas, Ronald, se essa janela de tempo for uma semana? Uma semana. É só você esperar uma semana. Ronald, mas e se for um mês? E se for um ano? Você vai ter que esperar. Então observa que, assim como você, quando você compra um celular, e esse celular vem com uma nota, e aí a loja fala assim, olha, se você perder a nota, você perde a garantia. Toda garantia está condicionada a um fator. Aqui, a garantia para você não perder é o fator tempo. Então para para pensar. Se você corromper o fator tempo, se você quiser encerrar essa operação, ou não, Ronald, está com um ano essa operação aberta, eu vou encerrar ela aqui em cima. Mas você me disse que era garantido de eu não perder. É garantido quando você não mexe na condição. E a condição aqui é o fator tempo. É só você, como eu falei, faça o teste, não precisa você acreditar 100% no que eu estou te dizendo. Faça o teste, você vai ver que a olho nu, todos esses ativos voltam para esse determinado ciclo. Eu vou te dar um exemplo final aqui. Imagina que você entrou numa operação de venda exatamente nesse ponto aqui. E aí o gráfico subiu, foi lá em cima, depois ele caiu, foi lá embaixo, e voltou novamente para a mesma região que você tinha entrado. Sabe quanto tempo durou para essa operação sair daqui e voltar novamente? 272 dias úteis. 272 dias úteis seria aproximadamente um ano e meio. Se você está operando numa corretora que você tem a possibilidade de ficar com uma ordem aberta há mais de um ano, tranquilamente 100% de garantia que você não vai perder dinheiro. Não estou pedindo para você romantizar o Forex, o mercado financeiro, mas olha o copo meio cheio e olha como a garantia de não perder é melhor do que a garantia de ganhar. Você quer garantia de ganhar? Poupança, paga 0,5% ao mês. A melhor renda fixa no Brasil com garantia de ganhar? 1% ao mês. Você quer ganhar de forma garantida? 1% ao mês. Você quer ter a garantia de não perder? Perfeito. O risco é zero e automaticamente você pode ganhar infinito. Aí é só você colocar na balança. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você assistiu até o final, você vai colocar aqui embaixo no comentário o hashtag garantia. Igual como está aparecendo aqui, hashtag garantia. Só para eu saber quem assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Se você ainda não me segue no Instagram, o meu Instagram está aparecendo aqui na tela para você. O meu canal do YouTube está aparecendo aqui na tela também. Se inscreva, ative as notificações, compartilhe com aquelas pessoas que estão começando. Inclusive, você pode mandar esse vídeo aqui para sua esposa, para sua namorada, para aquela pessoa que você ama, a sua mãe, seu pai, seu marido, seu irmão, seu filho, aquela pessoa que está cuidando de você, que cuida e não quer que você perca dinheiro. Mostra esse vídeo para ela e mostra para ela que faz todo sentido aquilo que você está fazendo e que hoje existe uma garantia de você não perder o seu suado dinheirinho. Valeu, falou, tamo junto e fui!